Ela passou, me olhou, pousou e parou Acho que o pai estourou Hoje minha banca contou Gata, fica calma, faz favor Pensou, amor Aqui não tem novidade nenhuma Onde nós tá, nós sempre leva uma Sempre dirai que eu não gosto De pume, na bag da Dior Tem uns cá guardado Nunca quis ser o melhor, sempre fui diferenciado Deve ser por isso que as piranhas jogam o rabo Eu não caio na ilusão do mar gelado Um baseado me deixa bem Contando os placos com algumas notas de cem Eu faço isso na minha Mercedes-Benz Antes só citava, mas hoje nós pode ter Ela passou, me olhou, pousou e parou Acho que o pai estourou Hoje minha banca contou Gata, fica calma, faz favor Que hoje nós fechamos camarote O PH sacou da Porsche com as loucas no asante Nós leva adiante no modelo ignorante Nós sabe que o futuro a Deus pertence Por isso que nós segue fortemente Tocando fogo na pare Mostra da Tiffany, eu joguei nessa chauri Joias e joias, maleta de dólar Me chamando Instagram, na bio tem olifam É do trecho, sobe o baixo, come e manda embora E no final da história, nós que resume Empilha esses cardume que as piranha vem na hora E não é querendo parra, mas não se esqueça Nós tá pagando amor que é pra não ter dor de cabeça E quem que vai negar A sensação de poder que nós gera A fumaça que gela Sentir da favela tocando canhão Faz uns dias que eu só tô vivendo Já não sei o que é dormir direito Coração vazio, copo cheio Sangue frio, eu me tô nem com o tempo Faz uns dias que eu só tô vivendo Já não sei o que é dormir direito Coração vazio, copo cheio Sangue frio, eu me tô nem com o tempo Passou E aquela nave hoje até passeia Meca que chegou, nem placa tem Tempestade em copo d'água Elas querem fazer na minha vida Volto tarde, bebendo em minha guarda Tô de marcha, a moda tá na vista Escolhe a prada que nós paga a vista Pros bico que perguntam, só avisa Ela passou, me olhou, pousou e parou Acho que o pai estourou Hoje minha banca contou Gata, fica calma, faz favor Ela passou, me olhou, pousou e parou Acho que o pai estourou Hoje minha banca contou Gata, fica calma, faz favor Sempre copo enchendo nos stories Pegou brisa no meu show da Holly Veio com as amiga mais deboche Tá doida pra roncar Liga no contato do Ice Melty Tá toda solta pra se divertir Se for falar de desapego Nem procuro mais emprego Porque eu faço e faz dinheiro, né fi? Quem com bem com onde sou? As bandidas sete sou De armamento usou O PH já falou E os bicos se perguntou Quem com bem com onde sou? As bandidas sete sou De armamento usou O PH já falou E os bicos se perguntou Ela passou, me olhou, pousou e parou Acho que o pai estourou Hoje minha banca contou Gata, fica calma, faz favor Ela passou, me olhou, pousou e parou Acho que o pai estourou Hoje minha banca contou Gata, fica calma, faz favor Quem que vai negar A sensação de poder que nós gera A fumaça que gela Sentir da favela tocando o canhão Quem que vai negar A sensação de poder que nós gera A fumaça que gela Sentir da favela tocando o canhão O DJ Luizinha mostra?